Tudo bem, turma? Bem-vindos a mais uma atividade, só que dessa vez a nossa atividade será de matemática. E o que é que nós estamos estudando em matemata? Quem sabe? Quem lembra? Quem é que está atento aí nas aulas? Sobre adição, que são continhas de mais, de juntar, não é isso? Então, o que vocês irão fazer? Vocês irão pegar a conchila de vocês e vão abrir na página 99, tá certo? Um 9 e um 9. E essa aqui não vai ser enviada para a tia, e sim, o que vai ser enviado é a foto da atividade, aonde eu vou guardar com o nome de cada aluno para ver quem foi que realizou, tá certo? Então, muito bem, vamos lá. Na página 99, nós temos uma imagem, olha só ela aqui, nós temos uma imagem, em que essa imagem tem vários números, só que o que vocês irão fazer? E embaixo dela, nós temos continhas, continhas. Aí, o que vocês irão fazer? A primeira continha eu vou fazer como exemplo, tá certo, gente? Vou fazer como exemplo, então vamos lá. A primeira continha é 3 mais 4, não é isso? 3 mais 4, muito bem, então vocês vão resolver, vocês vão resolver. Então, 3 mais 4 dá quanto? Eu vou fazer só essa, viu? Dá 7, dá 7. Então, vocês irão colocar a resposta e lá no desenho que tem em cima, vocês vão procurar o número 7 e vão pintar de roxo. Por que, tia, vão pintar de roxo? Por que deu 7? Porque aí, tá escrito o seguinte, que as continhas que derem 8 vai pintar de verde. As continhas que derem 8, 4, 5, 6, 9, 7 e 10 vão ser pintadas de roxo. Então, vai ser o seguinte, vocês virão aqui. A primeira continha foi o quê? 3 mais 4, 7. Não deu 7? Então, vocês vão procurar o número 7 no desenho e vão pintar só a partezinha que tem o número 7. Aqui, o 7 tá aqui, tem que pintar de roxo. A continha que der 8, que a resposta der 8, vai pintar de verde. Só de 8, gente. E de roxo, vai pintar as pontinhas que der 3, que der 4, que der 5, 6, 9, 7 e 10. Então, as pontinhas que der, essas respostas aqui vão pintar de roxo, tá certo? Mas vai pintar lá no desenho, tá certo? E depois, vocês irão ver e descobrir que figura vocês irão montar. Tá legal? Lembrando, isso aqui foi só uma aula. Quem tiver dúvidas, a tia hoje vai estar disponível pra ensinar, podem fazer chamadas de vídeo, podem perguntar à tia, podem ligar, quem não souber fazer, que a tia ajuda. Tá legal? Tá combinado assim, mas ninguém deixa de fazer e nem de mandar a foto, porque fazendo, mandando a foto e a tia já corrige e coloca a nota. Tá combinado assim, gente? Então, muito bem. Quem tiver dúvidas, ou fala comigo, ou liga, ou manda mensagem, que a tia vai estar disponível. Tá legal? Muito bem. Então, boa atividade, se divirtam fazendo e caprichem, tá bom? Então, um abraço e até a próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau!